E um homem acabou sendo preso na manhã desta quarta-feira aqui na cidade de Paranavaí pela Guarda Municipal após agredir a sua esposa. De acordo com informações da GM, esse homem já teria praticado violência doméstica na noite de ontem contra a sua esposa, que já teria inclusive registrado um boletim de ocorrência contra ele. Eu conversei com um dos guardas municipais que contou em detalhes como tudo aconteceu. Querido, infelizmente essas ocorrências têm acontecido com frequência aqui em Paranavaí, não só atendidas pela GM, mas como a polícia militar também, ocorrência de violência contra a mulher. E nesse caso, o homem acabou sendo preso pela Guarda Municipal. Isso mesmo. A Guarda Municipal de Paranavaí estava em patrulhamento no conjunto Luiz Lorenzetti, quando visualizou um casal discutindo em frente a uma residência. A equipe se aproximou e perguntou para as partes ali o que estava havendo e a mesma informou que ele vinha ameaçando ela. Já na noite anterior, ela tinha registrado um boletim na delegacia de polícia, no qual ele tinha agredido ela com arranhões no pescoço, entre outras partes do corpo. Então, a equipe, no momento que a equipe estava no local, ele continuou ameaçando e dessa forma a equipe caminhou as partes para a delegacia de polícia. Ou seja, mesmo detido, ele ainda continuou ameaçando, amedrontando ali a vítima no local. Isso mesmo, com a presença das equipes e com o apoio da polícia militar no local, ele continuou ameaçando. Assim, foi entregue a autoridade policial para as devidas providências. São ocorrências que acontecem com frequência. Nesse caso, é importante que as pessoas, principalmente as mulheres que estão sendo vítimas, que acionem a Guarda Municipal ou a Polícia Militar. Isso. Acionando a Guarda Municipal no 153, para a gente atender da forma mais rápida possível.